Fala galera, bem-vindos ao mundo, estou com mais um vídeo para vocês no canal de preview E dessa vez vamos falar do Coringa da Iron Studios na escala 1 para 10 da série Comics, beleza? E aqui a gente tem, já vou mostrar para vocês a versão regular e a versão deluxe da Iron, beleza? E estamos aqui, ó, essa é a versão regular E é uma versão bem legal, mano, me lembra o Coringa dos novos 52, talvez, cara? Pode ser, pode ser, né? Vamos dar uma olhada aqui nas fotos, detalhe da base aqui, ó Sensacional, velho, na moral mesmo, muito bonito, velho Detalhe no rosto, na roupa, na gravatinha Mano, bem legal, cara, ele segura no pé de cabra, que é bem característico do Coringa Olha aqui a figura inteira, velho, está muito bonito, cara, olha isso, velho Olha isso aqui, velho Aqui, ó, detalhe da base, a dentadura explosiva Aqui provavelmente seja um cilindro de hidrogênio com umas bombas coladas, está ligado? Está bem legal, velho Detalhe no sapato dele aqui Mano, uniforme bem característico do Coringa mesmo Bem comics, colorido, do jeito que tem que ser, velho Olha isso, mano, bem da hora, bem da hora, mano Ela vai medir 23 cm de altura, 13 cm de largura e 12 cm de profundidade, beleza? Valores e data de lançamento não divulgados ainda, beleza, rapaziada? Vamos aqui para a versão deluxe E aqui temos a versão deluxe da figura Provavelmente vai vir com essa head a mais, né? Que é a head com a cara do Coringa toda grampeada, toda maluca, mano Detalhe aqui na base também, eu acho que vai ser diferente, né? Vai vir um chapéuzinho, vai vir uma dentadura explosiva voadora ali Tem, mano, vai vir três heads, será? Três heads, vai vir a head clássica do Joker Que particularmente eu prefiro essa head do que essa aqui Eu não sei porquê, mas eu prefiro essa head Bem mais clássica, cara Eu gostei bem mais dessa Bem mais dessa aqui, velho Tem a head com a cara derretida do Coringa, né? Que cara grampeada Detalhe da dentadura Cara, que da hora, velho Olha os detalhes, velho Chapeuzinho ali em cima da bomba Muito foda isso aqui, velho Muito foda mesmo Top demais, ó Inclui as duas cabeças, então é isso Além dessa, vai incluir essa e a clássica Bem da hora Então é o Coringa pra todos os gostos, né? Tem o Coringa clássico, que é esse aqui Tem o Coringa, que é o dos nossos 52 Que é muito parecido com esse aqui E com esse aqui também, né? Com a cara derretida e tal, mano Bem da hora, bem da hora mesmo O tamanho e a profundidade, largura, essas coisas não mudam, né? Só muda as sedes mesmo E o valor, claro, né? E é isso, rapaziada Se você gostou, deixa aí o seu like O seu favorito e se inscreve no canal Caso vocês não se inscreverem Então, um grande abraço pra vocês Até a próxima Valeu, falou e fui!